Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou o Otávio Leal Jamprem, apontando na direção da plenitude e da iluminação. Quando eu inicio essa coluna com esse gesto, o gestual chama-se Mudra, é um gesto feito com as mãos, que nos coloca em sintonia com uma tradução, com o estado de espírito ou com o caminho transpessoal, além do ego. Eu vou compartilhar alguns Mudras com vocês. O primeiro Mudra que eu quero compartilhar, ele é bem conhecido no Yoga, é chamado Yana Mudra Surya, que nós unimos o dedo indicador e o polegar com as palmas acima até as 18 horas. Para práticas meditativas, com esse gestual você mantém a energia corporal, enquanto você está observando a mente, que é a meditação. Então você une assim as mãos, pousa as mesmas sobre os joelhos, até as 18 horas, Surya, que é Sol, e após as 18 horas, Chandra, que é Lua, as palmas, as mãos vão para baixo. Esse gesto, na tradição tântrica, não no Yoga, no Tantra, chama-se Pronam Mudra, é um gesto onde nós saudamos as pessoas. Monja Coenha, minha mestra de Zen, sempre diz que as mãos unidas, ou com as mãos unidas, nós não podemos roubar, não podemos segurar uma arma, não podemos agredir, não podemos ter mais do que precisamos. Então é um gesto muito bonito e que saúda o ser que está na minha frente. Já esses gestos chamam-se Shiva Mudra. Aqui representa o pênis ou o lingam de Shiva, que é o princípio masculino, e aqui Ioni, a vagina, o princípio feminino. É um gesto para as práticas adiantadas de percepção de que eu sou o masculino e o feminino, o céu masculino e o feminino a terra. Lingam, que é o pênis, a tradução é Bastão de Luz. Olha que lindo! E é o Ioni, que é o feminino Espaço Sagrado. Gosto muito desse gesto também, que se chama Padma Mudra, que representa uma flor que eu estou doando, que eu estou servindo. Esse outro gesto que eu já compartilhei contigo nessa coluna, que é a coluna Iluminação e Plenitude, que é o gesto de Ganisha, o senhor da superação dos obstáculos. A mão direita, acima, numa atitude receptiva, e a esquerda, próxima da barriga. Se você estiver sentado de pernas cruzadas, a mão esquerda pousa sobre as suas pernas. Esse é um gesto que traz prosperidade. Um outro Mudra bem interessante, ele chama-se Ionilingam Mudra, que é um Mudra utilizado em Maituna, a sexualidade sagrada tântrica. Nós unimos as mãos e, num gesto bem equilibrado, elevamos o dedo anelar ou anular, as duas formas são corretas de pronúncia, e o dedo mínimo. Eles ficam acima, representando o masculino, ou Shiva, o criador do Yoga, o princípio masculino do cosmos. Essa parte de cima. E aqui, note, nós temos aí o Ni, que é o triângulo, que representa Shakti, o princípio feminino do cosmos. Então, é Shiva e Shakti, o masculino e o feminino, que quando unidos, nós unimos com o dedo polegar, eles se tornam esse Mudra de oração. Perceba, nós unimos, você tem que praticar, tem que treinar, para que haja o domínio desse Mudra. Para quem faz Yoga, também temos aqui o Trimurti Mudra, que também representa Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade dos mestres hindus. E aqui temos Atma Mudra, façamos um triângulo, que representa um gesto, representa a própria alma, a tua alma, a minha alma. Em algumas regiões, esse Mudra é feito como um gesto de saudação ao sol, por exemplo. Na prática do Surya Namaskar, que é uma saudação ao sol, inicia-se a mesma com esse Trimurti. Temos infinitos Mudras da tradição hindu-budista, como esse, que é o Mudra de meditação, que representa que todo o cosmos está aqui nas minhas mãos. Quando eu sento para meditar no Budismo, eu pouso as mãos sobre as pernas com esse gesto. E no Catolicismo, o Mudra que é muito comum é fazermos o sinal da cruz na frente do nosso corpo, que representa a união de Deus com o homem, do homem com Deus, e do homem com os seus irmãos. Namastê. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto